Olá gente, voltando aqui, estão ficando por enquanto junto com as calopsitas, eles estão lá em cima, Paco, Paquita e Estrelinha. Então gente, aí, olha, muita bagunça, até que hoje tem pouca, né? Aí agora vou mostrar o local onde elas vão ficar, vai ficar bonitinho, já volto pra mostrar lá, viu? O que foi, Churis? Oi, tudo bem com você? Vou te filmar aí dentro, ficar bacana. Já é isso, moçã?